Hoje nós mata sede, com água que passarinho Bebe ouro no bracelete E a fé cravada no pingente De copão, na mão, sem crise hoje tá meca Off pro amor, no bailão, bailão A noite promete Voltei de menazinho, tô escrevendo a minha história É um brinde pra mim, por nunca parar Brotei no bailão, pronto pra missão Atividade a noite inteira Peço proteção, pra mim a coroa é muito ouro Se ontem foi nóis, hoje é de novo De maladeza, combo no bailão De cantoneira, viver mexer com mão De maladeza, combo no bailão De cantoneira, viver mexer com nós